muito boa tarde está começando mais uma live aqui do programa do Rubão nós estamos fazendo agora a nossa série a série eleições dois mil e vinte é isso aí a live do programa do Rubão que começa a partir de hoje fazer uma série de entrevistas com os principais aliás com todos e aqueles que aceitarem participar do nosso programa candidatos a prefeito da capital a prefeito de Fortaleza iniciamos hoje a nossa série de entrevistas com o deputado federal candidato a prefeito de Fortaleza Heitor Freire ele que é filiado ao PSL né e é um dos candidatos ao executivo municipal de Fortaleza a partir de agora você vai conferir essa entrevista aqui no programa do Rubão tomando um pouquinho de água aqui para começar a esquentar né nós estamos aqui na nossa central de processamento onde nós estamos fazendo o trabalho de cobertura jornalística das eleições dois mil e vinte do estado do Ceará por completo você quer ficar por dentro dessas informações acesso www.programadorubão.com.br você vai conferir na íntegra todas as informações das eleições municipais do estado do Ceará as principais cidades as principais eleições você vai conferir aqui e vamos tentar também fazer um resumo de todas as outras cidades né tentar fazer por um resumo completo 184 municípios do estado do Ceará a partir de agora nós vamos começar a nossa live o nosso convidado o nosso abraçar a todos que já estão fazendo parte aqui da nossa live é eu teria duas possibilidades de chamar deputado e candidato mas vou chamar meu amigo deputado federal Heitor Freire candidato a prefeito de Fortaleza seja bem-vindo aqui a mais uma live do Rubão meu amigo obrigado Rubão mais uma vez é um imenso prazer estar aqui com você está participando aqui com com todos que estão nos vendo e nos escutando é uma honra meu amigo é primeiro nós fizemos nesse período de pandemia até para que a gente pudesse também saber das atividades parlamentares você como deputado federal trabalhou muito nesse período da pandemia buscando recursos buscando bem-feitorias para o estado do Ceará por completo e nós abordamos naquele momento a sua pré-candidatura à prefeitura de Fortaleza e você muito firme e forte na sua decisão dizendo que iria ser que o partido teria e eu tenho um dito popular que diz o seguinte palavra tem poder né então você está aqui cumprindo a sua palavra cumprindo o seu desejo também de poder colocar o seu nome à disposição de Fortaleza e eu começo talvez com a última pergunta mas sendo a para iniciar esse nosso bate-papo seria o seguinte em sua cabeça em seu sentimento no seu coração o que é que você caso torne se torne o prefeito de Fortaleza tem como objetivo maior para melhorar a vida do fortalezense Rubão o meu maior desejo é servir aqueles que mais precisam no nosso município eu tenho andado muito em Fortaleza e hoje até mesmo hoje eu estive ali pelo Edson Queiroz no Dendê e é chocante o que a gente vê na realidade o que é que está acontecendo nos bairros de Fortaleza é triste é vergonhoso a gente saber que estamos na quinta maior capital do Brasil uma cidade que é considerada uma das mais lindas de todo mundo com belas praias um povo muito bonito mas quando a gente chega nos bairros de Fortaleza como que eu fui hoje no Dendê essa semana fui no Padre Andrade fui no Jardim Iracema é bom jardim e é muito triste a realidade do que a gente vê então meu maior desejo seria ajudar essas pessoas que mais precisam do apoio do da mão amiga do poder público então é a minha vontade de prefeito de Fortaleza seria ajudar essas pessoas você como mesmo relatou você vivenciando esses dias já de pré-campanha anteriormente ao período que tem a liberação e agora na campanha você tá relatando esse momento você tá vendo é no sentido mais nobre da vida é o que que você mais vivenciou nessas caminhadas Eitor Rubão o povo tá muito desacreditado com a política isso é público e é notório o povo parece que tá é não tem mais crença na política falta de esperança então eu fico vendo muitos políticos dizendo eu tenho 30 anos de política esse aqui é meu quarto quinto mandato mas parece que nada acontece nada se resolve isso isso é triste é triste é feio é vergonhoso um político dizer que tem 30 anos de política eu tenho 30 e a e enche a boca como se fosse bonito política não é carreira tá e o resultado desses carreiristas políticos desses profissionais da política que são os poderosos hoje de Fortaleza é todos que estão concorrendo todos sem nenhuma exceção que estão concorrendo hoje a a a prefeitura de Fortaleza já um dia se apoiaram um já apoiou o outro foram aliados foram amigos então é a gente vê a descrença do povo a gente vê é o povo sofrido o pós-pandemia tá sendo muito pesado pesado para muitos porque a fome chegou primeiro do que o vírus nas famílias em Fortaleza nós temos 119 bairros e 5 ou 6 bairros que são considerados nobres em Fortaleza e esses bairros eles é é são os únicos que recebem obras do poder público então atualmente nesse momento se juntar beira-mar o deota meirelles são quase um bilhão em obras então eu concordo que essas obras devam acontecer mas e nesse momento está sem prioridade e nós precisamos da prioridade quando a gente olha olha na maioria dos bairros como os que eu citei desde sequeira bom jardim Dendê Padre Andrade Esquerói é assim quando a gente cita quase todos os bairros de Fortaleza é esgoto a na frente das casas falta de saneamento básico as ruas chegam são tristes hoje eu tive um depoimento de um cadeirante morando ali numa das vielas do Esqueróis ele disse olha a minha cadeira não aguenta que eu tenho que ficar trocando a cadeira porque ela não aguenta então imagina a falta de acessibilidade é o que eu chamo rubão da Fortaleza esquecida e de uma Fortaleza invisível então o prefeito de Fortaleza como prefeito o meu olhar vai ser para essas pessoas que mais precisam eu sou de direita porque eu sou direito e ser direito nesse momento é ajudar essas pessoas a bíblia nos ensina que nós temos que amar o próximo como a si mesmo são dois mandamentos apenas que a bíblia ensina amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo a bíblia também diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão e é isso que eu tenho visto um bocado de político egoísta egoísta egocêntrico que apenas olham para o seu próprio umbigo é o que eu chamo de poderosos são os profissionais políticos todos que estão concorrendo aí são profissionais políticos então o povo está desacreditado nessas pessoas e eu quero quebrar esse ciclo esse ciclo que eu digo que é demoníaco até que só empobrece a nossa população então eu quero estender a mão para essas pessoas ajudar os nossos empresários que precisam de liquidez que precisam de crédito tá até mesmo igrejas que estão na ponta ajudando essas pessoas igrejas não ter acesso para comprar cadeira não podem comprar uma van isso foi uma reclamação que eu tive de um pastor ontem que auxilia usuários de drogas né dependentes químicos alcoólatras e ele disse então aqui a gente quer ter mais investimento comprar uma combi ter mais espaço para acolher essas pessoas e a gente não tem como comprar então é o bom o meu olhar com o prefeito fortaleza vai ser para essa fortaleza invisível e essa fortaleza esquecida então rapidamente nós vamos entrar aqui diretamente nas pautas de suas propostas para a sua candidatura agora de 2020 da sua eleição mas antes porém contudo ontem nós nós não estivemos lá mas noticiamos a questão da inauguração do seu comitê eu queria que você falasse sobre esse evento e também a sua percepção do crescimento do seu nome da sua imagem nas ruas da cidade fortaleza rubão eu ontem até postei nas minhas redes sociais eu pedi é que quem fosse comparecer se era uma família de cinco seis que enviassem apenas um para a gente evitar aglomeração respeitar a justiça eleitoral respeitar o decreto do governador nesse momento que que pede uma aglomeração mas eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas nós tínhamos ali um distanciamento máscaras nós tínhamos pessoas com termômetro álcool em gel nas entradas mas eu não pude evitar a quantidade de pessoas ontem lotou o espaço do meu comitê do comitê 17 que fica quase na frente do palácio da abolição na barão de estudante e e lotou foram assim impressionante a quantidade de pessoas eu eu fiquei assustado eu fiquei de forma positiva chocada com a quantidade de pessoas que tinham não estava esperando é aquela quantidade fiquei muito feliz tô vendo já muitos carros adesivados com o heitor 17 nas ruas e assim a percepção é que eu sou um nome novo a última pesquisa que teve alguns disseram ah é o que tem tem pouca porcentagem mas o jogo começou agora pessoal a campanha começou agora não faz nenhuma semana então já tem tido um crescimento e assim fortaleza é uma cidade jovem e o único que tem esse espírito jovem sou eu eu tenho 38 anos eu conheço a realidade do fortalecência eu venho do interior do ceará eu não tenho sobrenome importante e as pessoas querem isso as pessoas querem um jovem querem alguém que trabalha em inglês rubão chamam me chamam de workaholic aquele viciado em trabalho eu gosto de trabalhar eu sou 24 horas ligado 360 no 220 então fortaleza tem esse espírito jovem nós temos que continuar aquilo que é bom a gente tem que melhorar aquilo que não que não foi feito a gente tem que fazer então fortaleza tem essa carência e eu estou apto para isso eu sou um administrador essa é minha profissão eu sou formado nisso a minha capacitação profissional mercado trabalho eu sou administrador como deputado federal conheci a política tem um mandato exemplar ajudei quase todo o ceará com recursos com obras e agora chegou o momento de puxar esse esse é puxar o nosso estado com a nossa capital que a cidade é mais rica economicamente do do estado e chegou esse momento e eu tô aqui para servir então tenho visto sim o crescimento e eu quero que anotem aí eu vou para o segundo turno alguns dizem que eu vou ser a surpresa mas não é sorte não isso é trabalho e é a gente juntou a fome com a vontade de comer o povo tá querendo é o povo tá querendo mudança o povo quer alguém jovem alguém novo e apareceu essa pessoa então eu vou sim para o segundo turno não sei quem vai ser o adversário mas eu sei que eu vou e eu peço aí que cada um acredite me ajude para chegar forte no segundo turno você foi uma grande surpresa e hoje é uma grande realidade na câmara federal você foi um nome novo a a a disputar uma vaga na na câmara federal e foi uma votação expressiva você está convite que essa essa novidade a dois anos atrás na sua eleição possa também dar frutos nessa de prefeita que fortaleza nós vamos continuar e aquela votação ela vai aumentar e muito então é hoje eu tenho no PSL 65 candidatos chapa pura chapa completa é nós temos o PRTB conosco e o nome que tá crescendo a minha rejeição é a menor Rubão é a menor fizeram aí uma pesquisa que eu não acredito muito é nessas pesquisas principalmente porque veio do PT e mas o que eu achei bacana naquela pesquisa é o que eu tenho a menor rejeição então eu tenho a menor rejeição eu não sou corrupto eu sou onético eu tenho uma ficha limpa eu sou uma boa pessoa cristão e as pessoas querem isso querem um jovem trabalhador como eu já disse fortaleza é uma cidade nova tem um espírito jovem a gente não pode pegar um profissional da política um poderoso aí da esquerda para continuar isso que já vencido vem sendo feito o que é bom nós vamos continuar mas o que não é bom a gente vai tirar e vamos trazer um programa melhor como eu já tenho fortaleza minha linda o renda fortaleza comando cidadão então nós temos vários projetos inovadores jovem que a gente vai mudar a realidade fortaleza bem você que tá assistindo a nossa live a audiência tá subindo aí ou o heitor mas pode participar aqui pelo whatsapp também algum momento eu tô olhando para a tela aqui do lado para poder interagir com as pessoas que já estão participando fazendo perguntas também vamos ver se a gente consegue um tempo encaixar as perguntas de todos aqui mas especificamente vamos entrar aqui na pauta das eleições e suas propostas e eu queria que a nós vamos lá então quais são as suas propostas o que você tem ideia quais são as suas ideias para a área da saúde na cidade de fortaleza na área da saúde nós vamos trabalhar com o programa p a grama é o o programa de apoio à saúde então nós vamos nesse programa de apoio à saúde paz nós vamos valorizar cada profissional da saúde seja o fisioterapeuta seja o terceirizado auxiliar técnico auxiliar o técnico enfermagem enfermeiro médico nós vamos ter um programa um plano de carreira para valorizar cada um desses profissionais porque um profissional valorizado significa uma saúde valorizada outra coisa eu morei muito tempo fora do Brasil meus filhos nasceram na Inglaterra e eu vi como SUS que é o NHS National Health Service que é um programa de saúde pública da Inglaterra como ele funciona e bem e eu quero trazer o Brasil com mais eficiência a gente vai trazer mais prevenção para as pessoas a gente vai ter que ter é zerar buscar zerar impostos para remédios para dar mais é as pessoas que precisam de remédio ter essa garantia né de ter acesso a gente vai ter especialistas nos bairros então a gente vai trabalhar bastante com a prevenção com mais postos de saúde e profissionais especialistas em cada bairro prevenção é o grande segredo então procurem um pouquinho mais do PAS Programa de Apoio à Saúde Perfeito estamos aqui conversando com o candidato a prefeita de Fortaleza Heitor Freire deputado federal hoje candidato ao executivo municipal de Fortaleza me diga só coisa em relação à questão de saúde o que foi feito alguma coisa se aproveita na sua linha de pensamento ou se amplia ou faz uma modificação dentro da sua linha de pensamento o programa de saúde atual de Fortaleza infelizmente é o caos a saúde ela chegou no fundo do poço eu acho que todo mundo sabe e vê como que tá a realidade hoje da saúde pública de Fortaleza a pandemia ela só veio expor o que é que o que é que tinha por trás da nossa saúde sem remédios poucos profissionais é poucos profissionais é profissionais desmotivados então a pandemia ela veio expor o que é que acontece na saúde e eu geralmente faço uma brincadeira porque eu eu de forma muito respeitosa eu já fiz esse essa promessa aqui no meu primeiro dia de campanha que eu não quero trabalhar é não irei fazer campanha com ataques com ofensas com fake news então eu não quero é eu não quero atacar ninguém eu não quero ficar ofendendo mas é de forma divertida o que eu quero colocar é que o prefeito atual prefeito ele é médico mas ele parece um engenheiro ele faz muitas obras obras que eu até considero que são boas mas ele parece mais um engenheiro civil do que um médico e ele é um médico especialista em saúde pública e a nossa saúde está deixando a desejar se você vê aí durante a pandemia nós fomos a cidade que mais teve mortes em todo o Brasil aí é chocante é absurdo então a pandemia veio apenas expor o caos da nossa saúde atual infelizmente não vou aproveitar nada quero começar com esse programa paz que é inovador começando por valorizar os profissionais da saúde técnicos os auxiliares enfermeiros fisioterapeutas os agentes de saúde agentes de endemias então a gente vai valorizar cada um deles e aí nós vamos trabalhando para com a prevenção com mais postos nos bairros perfeito agora nós vamos para uma pasta que também tem uma influência muito grande da cidade educação o que tem para educação da cidade fortaleza educação eu acredito na educação e foi a forma que eu mudei a minha vida eu tive um passado humilde e quando eu fui para os estados unidos trabalhei de tudo seja em pintura ajudante carpinteiro entregando pizza limpando casas e a maneira que eu pude ter uma oportunidade da minha vida foi através da educação então eu acredito na educação sou formado sou pós-graduado sou mestrado então eu sou uma pessoa capacitada profissionalmente tudo isso aonde eu cheguei onde eu cheguei por causa da educação então a gente tem que melhorar a educação o ceará ele já tem já sai bem na frente porque o ceará ele hoje é celeiro de cérebros o ceará hoje tem grandes cabeças no ceará hoje nós ocupamos as principais vagas do ita do ime e usp então nós temos grandes profissionais aqui no ceará e a gente tem que aproveitar isso aí ou seja trabalhar mais com as nossas crianças fortalecendo a nossa educação educação básica então educação básica é onde ela vai ser a semente para ter uma educação é é uma educação profissional seja universidade ela vai ser o profissional o estudante ele vai ser melhor preparado ele vai ser um profissional melhor tendo educação básica de maior qualidade então o foco da minha educação vai ser fortalecer o ensino integral vai ser ter comida lanche almoço para as nossas crianças e nossos jovens esse ensino de tempo integral a gente quer trabalhar também com aptidão técnica ou seja pessoas jovens que têm aptidão em mais uma área que vai fortalecer e seja na parte da elétrica seja na parte é de humanas então a gente quer identificar essas crianças e já desenvolver essa aptidão técnica para que eles possam terminar o seu ensino fundamental já com habilidade prontos para o mercado trabalho então fortalecer a educação básica vai ser uma grande chave do meu é programa de governo o atual prefeito tem uma plataforma em relação à questão das escolas de tempo integral se acha interessante dessa continuidade ou você vai ampliar qual é a sua ideia em relação a esse processo o bom tudo que é bom nós iremos continuar e melhorar então eu não vou ser nenhum hipócrita em dizer que tudo é ruim porque nem tudo é ruim não então a gente vai ter coisa nós temos coisas boas que a gente vai continuar e melhorar então essa questão de tempo integral não é algo que aconteceu somente com o prefeito daqui é se você vê hoje estados unidos se você vê hoje países desenvolvidos de primeiro mundo é todos têm educação de tempo integral é aquele velho ditado que a gente quando era mais novo escutava que a gente tem mente vazia é a oficina do diabo a criança o jovem não pode ter uma mente vazia ele precisa estar ocupado então ele precisa aprender português matemática história quero trazer o ensino de moral e cívica para dentro das escolas para estimular o patriotismo o amor a nossa cidade ao nosso estado a nossa pátria e aí também ocupar essas crianças também com esportes com ensino técnico então com toda a certeza as escolas de tempo integral elas vão continuar e nós vamos melhorar esse quadro para ter também algo mais técnico para os jovens perfeito estamos aqui conversando com o candidato a prefeito de fortaleza reitor freire deputado federal candidato nestas eleições 2020 deputado a próxima pauta aqui que nós temos é a questão da mobilidade cidade cresceu se transformou o número de pessoas não para de crescer todos os meses eu vi eu comparo muito essa forma de crescimento com aquelas placas que inclusive foram proibidas de 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 autorizadas de carro que vendia carro e todo dia dizia assim seis mil carros novos nós colocamos nas ruas uma única loja é nesse é nesse comparativo que chegam novas pessoas na cidade fortaleza e a questão da mobilidade da cidade da capital ela é de fundamental importância esse estudo esse trabalho que você tem em relação a essa pauta mobilidade urbana nós precisamos de técnicos quando eu olho para essa fortaleza que foi reconstruída aí na última década parece que faltou o toque de arquitetos e de urbanistas tudo bem foram bem construídos eu vejo bonitos é bonitos viadutos é duplicações de de né de avenidas mas faltou urbanista então hoje é ninguém pode chegar meio-dia e andar no dom luís numa bezerra de menezes porque é muito quente faltam árvores ou seja faltou o toque de um arquiteto e faltou toque de urbanistas então nós precisamos trabalhar com profissionais profissionais técnicos que nos ajudem a melhorar essa mobilidade urbana algo que eu percebo rubão e eu tenho essa experiência dentro do meu escritório é o que são pessoas que moram em bairros mais afastados seja bom jardim seja siqueira e eles têm que levantar muitas vezes cinco quatro e meia cinco da manhã já sair de lá para chegar no seu trabalho oito da manhã chegar em ponto isso aí por conta de falta de ônibus é metrôs são linhas que não se conectam ou seja falta mobilidade urbana então mobilidade urbana não é só alargar é pistas para ter mais carro rodando não a mobilidade ela é para melhorar a qualidade de vida do ciclista do motociclista do motorista então a gente precisa melhorar essa disponibilidade de tráfego de de ônibus de metrôs é dentro de fortaleza então hoje uma pessoa não é admissível hoje no século 21 é infelizmente a grande maioria dos trabalhos da nossa economia 95% tá dentro de três quatro bairros aldeota meireles varjota então essas pessoas que vêm trabalhar de longe não é admissível que elas passam três quatro horas dentro ônibus para para chegar e para ir para casa isso não pode acontecer então a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos ônibus a gente precisa melhorar a acessibilidade a gente precisa melhorar estimular né que as pessoas elas utilizem mais transporte público agora para se utilizar transporte público tem que ter um transporte público adequado que seja confortável para quem tá acontecendo para quem tá tá acontecendo quem tá vivendo né isso no seu dia a dia utilizando isso no dia a dia então a gente precisa melhorar a qualidade a gente precisa melhorar né as paradas para ter uma 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 maior rapidez na chegada e na saída pontualidade então é essa questão da mobilidade ela é importantíssima para gente melhorar a qualidade de vida do povo fortaleza e vai ter com toda certeza a minha atenção você teve a experiência como você mesmo disse de morar nos Estados Unidos morar na Europa e saber que o transporte público desses desses dois desses continentes né dos Estados Unidos que é o país o continente europeu que muitas vezes a mobilidade é amenizada ou trabalha-se também na questão muito de você não utilizar nem seu próprio carro porque o serviço público de transporte ele tem uma eficiência tão grande você muitas vezes precisa nem adquirir um carro transporte tão eficiente até mesmo uma bicicleta eu eu gostaria muito Rubão de andar de bicicleta só que assim se eu for para casa no almoço meio dia e voltar eu vou voltar tão suado eu vou precisar tomar dois banhos quando chegar em casa um quando eu chegar no trabalho entendeu a roupa chega fica molhada então é o que eu tô dizendo do toque do urbanista do arquiteto que não teve em Fortaleza é uma cidade quente então a gente arborizar até a questão da gente arborizar mais a nossa cidade ela é importante a empresa de mais árvores em Fortaleza e eu fico assim é chocado com a atual gestão ou com alguns que dizem que protegem o meu ambiente e tal e queriam até mesmo ali derrubar toda sabiaguaba Fortaleza já não tem árvore já não tem parque ainda queriam acabar um pouco da beleza que a gente tem então é assim de noite de manhã cedo dá para andar de bicicleta mas meio-dia é difícil até mesmo de andar é quente para dedéu né meu amigo é olha aptamente que passar aqui tem uma pergunta do jornalista Roberto Leste tá dizendo o seguinte melhorar melhorar os ônibus como as vias vias estão estranguladas qual o seu plano para que possa melhorar a questão da da do serviço público né que atende a cidade Fortaleza serviço público no ele tá dizendo aqui vou repetir aqui rapidamente aqui tá dizendo o seguinte é tá dizendo melhor como melhorar os ônibus como que as vias já estão estranguladas qual o plano você tem para esse engarrafamento tem voltado também a questão da mobilidade é uma questão de planejamento para fazer essa pergunta é uma questão de planejamento a gente precisa de técnicos que nos ajudem parece que faltam técnicos a nossa prefeitura parece que virou um cabide de emprego com mais 40 secretarias lotada de cargos comissionados mas tá faltando um pouco de de técnicos que que melhorem isso aí que pensem ajudem a pensar então assim ideias que eu tenho é primeiro é o transporte ele já não é barato a passagem de ônibus ela não é barata para o trabalhador para o assalariado são não tenho nada contra que os empresários ganhem lucrem muito bem eu quero que eles estejam ganhando bastante mas que eles retornem também parte desse lucro que eles retornem na na melhoria dos ônibus do transporte público outra coisa o metrô metrô hoje não precisa passar olhe Nova York olhe as cidades dos países primeiro mundo metrô hoje não anda junto com onde eu sei que em Portugal e alguns países andam ali o metrôzinho junto com os carros mas hoje em dia você tem como construir pilares e o metrô anda lá em cima sem os carros passando aqui embaixo normal então se a gente tiver metrôs como a gente já tem se a gente tiver metrô que não vai atrapalhar o tráfego a gente coloca para andar por cima e se a gente tiver isso aí com uma boa qualidade com preço acessível garanto que o Fortaleza vai usar a gente precisa modernizar a nossa cidade é uma cidade jovem é uma cidade que tem esse espírito jovem mas tá ficando uma cidade atrasada parece que assim ah vamos só é é a largar pistas não é só isso não tem aldeota esses bairros não tem mais nem para onde crescer entendeu então infelizmente são é organizar eu sei que já tem faixas de uma mão é que vão em uma mão outra e outra mas precisa modernizar com metrôs com transporte público com mais segurança e de melhor qualidade para que todos usem é estimular isso aí e melhorar isso para o cidadão fortalecense perfeito estamos aqui conversando com um candidato quem está chegando agora na nossa live passando rapidamente que ó o raul tá conferindo aqui joão magalhães emmanuel é o alberto francis mari macedo mirla barreto ou paiva ir lá o lima o roberio vitória é bruninho alberto muita gente participando aqui ao decorrer a gente vai também falar o nome das pessoas senão a gente perde o time aqui que aproveitar o máximo possível que nós temos apenas 60 minutos emprego e renda com a experiência tem hoje em brasília sabendo como tramitar da de brasília buscar o recurso você acha que consegue é desenvolver um bom projeto de emprego e renda para a cidade de fortaleza qual sua ideia melhor dizendo melhor perguntando rubão é na década de 80 quando a inglaterra passou por uma grande dificuldade econômica com exceção a forma que uma que uma primeira ministra de direita que foi a uma margaretatia uma conservadora a forma que ela tirou a inglaterra da recessão e levou ela a economia para um superávit ou seja para um número positivo foi estimulando os pequenos e médios empreendedores tem até uma história que eu li dela um livro dela que quando você olha quando você olha ela é ela parou numa rua e olhava e dizia para aí quantos é serviço quantos instituições serviço público seja hospital posto de saúde eu tenho nessa rua e quantos privados era assim a grande maioria era de ser era duda de instituições privadas então ela viu olha o mercadinhozinho daquele tem querendo ou não 10 pais de família aquele outro ali tem 5 aquele outro tem 20 então é a o serviço público ele não representa o estado não representa nem 5% do total dos empregados dos assalariados dos trabalhadores brasileiros então a gente tem que estimular é o pequeno e médio empreendedor se ele tiver bem ele vai empregar mais ele vai pagar melhores salários ele vai dar melhores benefícios para seus funcionários eu tô contando essa historinha que eu quero que você que tá escutando pense comigo porque o empreendedor ele é a mola propulsora da economia ele quem faz a roda girar e eu quero trabalhar estimulando as vezes os pequenos o micro empreendedor individual o pequeno e médio empresário ele precisa ter crédito ele precisa ter liquidez o que é que nós podemos fazer com a prefeitura primeiro zerar impostos tá a gente precisa acabar com isso não é tá cobrando IPTU não é tá cobrando piso e confins desses caras não esse valor aí quanto mais a pessoa emprega a gente tem que ser abatido e não pagar nada como a gente fez ah se você empregar três pessoas seu IPTU vai ser abatido 50% mas se você empregar 10 você nem IPTU mais vai ter e se você empregar 20 ah se você empregar 20 agora você não vai pagar nem o piso e confins ou seja o empresário vai ter mais dinheiro para pagar melhores salários e para empregar mais mais pessoas como prefeito fortaleza eu quero estimular esse crédito liquidez do mercado eu quero zerar esses impostos para os nossos empresários e outra coisa eu quero que o cidadão ele tenha dinheiro no seu bolso para poder fazer economia girar então para isso rubão eu tenho o programa renda da fortaleza que vai complementar o auxílio emergencial das pessoas que não estão recebendo vai complementar essa renda eu já tenho muitos depoimentos de pessoas que perderam seus empregos ontem mesmo eu tive na casa de uma pessoa e ela tava me relatando que ela trabalhava no centro de fortaleza e aí assim que chegou a pandemia o shopping todo fechou ela disse não era vendedora lá perdi meu emprego fechou o shopping e ela e ela ficou desesperada porque o brasileiro não tem poupança o brasileiro não tem crédito e aí ela ela disse que foi uma benção de deus uma resposta de orações dela que apareceu auxílio emergencial eu participei dessas votações eu fui um dos que votou pelo nosso povo receber o auxílio emergencial e eu quero com o programa renda fortaleza complementar a renda da da família para que ele possa ter dinheiro para fazer suas empresas de quentinhas possa entrar no mercado possa fazer sua hortazinha e começa a trabalhar começa a trabalhar para fazer economia girar então eu tanto quero trabalhar com quem tá gerando emprego e renda com o programa renda fortaleza ajudando as nossas famílias a ter dinheiro cidade fortaleza cidade eminentemente é é turística o serviço é é uma arrecadação significativa da cidade acoplado a questão do emprego e renda o que que você tem de ideia para o turismo na cidade de fortaleza turismo eu tenho um programa de fortaleza minha linda o que é que eu quero fazer com esse programa fortaleza é uma cidade linda de fato só que ela tá maltratada ela tá sucateada você anda pelos bairros de fortaleza você não vê nem lixeiro nem lixo você vê para as pessoas colocarem o lixo então a gente precisa de coisa simples é cidade muito pichada suja é a gente precisa melhorar endelezar nossa cidade nós temos muitos prédios históricos né a casa do barão de camusim ali pelo centro muitos para o nosso centro precisa de uma revitalização de um projeto é assim eu digo que parece uma bomba relógio com tanto fio passado emaranhado ali no meio o nosso centro precisa ser atrativo acolhedor para que as pessoas possam ir comprar a gente possa é a nossa praia do futuro as barracas têm que ser legalizadas nossa infraestrutura de barracas é lindo é coisa de outro mundo então a gente precisa que as nossas barracas estejam em paz legalizadas ali eles empregam muita gente a praia do futuro precisa voltar a ser o que era quando eu era jovem era o ponte da gente era era uma atração para os nossos turistas e outro canto que está abandonado e esquecido aqui dentro de fortaleza é a praia de iracema eu lembro na minha juventude que lá era um ponte que tinha um ponte um polo gastronômico ponte metálica né tinha a ponte metálica ali era uma atração ali era algo de outro mundo era lindo ali com músicas de toda variedade desde o brega até o sei lá o a música pop lá tinha então a gente precisa revitalizar praia do futuro praia de iracema trazer investidores da segurança jurídica sem querer ficar cobrando desse povo alvará sem querer ficar cobrando iptu desse povo é zerando impostos e ajudando o marketing da nossa cidade ela precisa ser limpa ela precisa ser atrativa ela precisa ser iluminada ela precisa ser segura trabalhar com guarda municipal na segurança pra isso então o turismo ela ela ele é a glicose na veia ele é o onde a nossa economia vai reacender reavivar e vai tornar um fortaleza rica pra todos se o turismo tiver bem é dinheiro novo imagina é o o americano é é aquele é o é o cruzeiro parando e os turistas europeus saindo trazendo dinheiro novo que não tava aqui na cidade pra comprar do artesanato eu tenho uma proposta rubão que eu vou aumentar na nossa na nossa parte cultural eu vou aumentar vou dobrar hoje o orçamento da parte cultural então a nossa parte cultural não pode ser esquecida eu quero dobrar o orçamento hoje que a prefeitura de fortaleza tem pra cultura então a gente precisa valorizar os nossos cantores locais os nossos artesãos né a nossa costura os nossos souvenirs ou seja a gente precisa valorizar a nossa cultura turismo segurança tudo isso acoplado isso aí é dinheiro na veia da economia fortaleza perfeito nós estamos agora a meio dia 21 41 minutos faltam 19 minutos pra gente terminar nosso bate-papo aqui com o candidato a prefeito de fortaleza deputado federal heitor freire e aqui heitor vou tentar selecionar aqui algumas algumas perguntas daqui a pouquinho mas eu ainda tenho mais três faltas acho que são muito importantes pra gente poder falar sobre a ação social do município de fortaleza qual é a sua ideia qual o que você planeja para essa pasta que é tão importante na cidade e no meu programa de governo eu trabalhei em três eixos ordem amor e progresso ordem ela é segurança progresso ela é economia e o que é o amor o amor é cuidar das pessoas é logo que eu disse no início da nossa da nossa conversa amor ela é amar o próximo como a si mesmo a gente precisa olhar para os nossos idosos e cuidar deles a gente precisa olhar para as nossas crianças e cuidar deles a gente precisa olhar para os moradores de rua a gente precisa olhar ter um olhar para os pobres a gente precisa cuidar dessas pessoas do dependente químico acabar com essas cracolândia espalhadas por fortaleza tem todo canto quando eu venho ali pela aldeota pelo papicu ali perto do do são mateus tem uma cracolândia zinha o centro nem se fala é partes da beira mar ou seja todo canto hoje tem isso a gente precisa ajudar estender a mão para esses dependentes químicos dá uma recuperação para eles hoje existem casas abrigos que podem sim fazer isso cuidar também a partir da ação social envolve criar envolve animais também animais que na câmara federal nós aprovamos é agora e é o né uma lei contra maus tratos então a minha vice a cabo maia que é uma mulher guerreira que é uma mulher fenomenal de superação ela tem uma pauta muito voltada para a questão de animais ela ela ama ela já faz isso independente de política cuida de animais então a nossa ação social quando a gente fala de amor é exatamente pensando no amor ao próximo na nossa pauta de ação social desde cuidado aquele que tem fome desde cuidado idoso cuidar das crianças cuidado dependente químico cuidar do morador de rua do pobre cuidar dos animais nós temos pautas por isso que a gente fez questão de citar o nome amor amor ao próximo não deixar esse amor se esfriar para a gente cuidar do nosso irmão fortalezense além de todas as qualificações que a sua candidata vice tem papel da mulher a presença da mulher também para poder fazer parte e dividir essas ações da administração caso vocês venham ser eleitos prefeito e vice-prefeito da cidade da cidade sim com certeza a hoje o nosso maior público é mulher então se as mulheres se unirem aqui eu tô dando aí o segredo já para elas nos escutando se as mulheres se unirem elas têm elas que tem os votos do governador de prefeito dos deputados federais dos estaduais as mulheres são maioria então não tem nem como a gente negar é a importância da mulher do numa gestão eu fiz questão de trazer a cabo maia para nossa chapa né mulher ela tem policial militar ama animais o bom ela ela tem um curso que não é todo homem que aguentar não ela fez um curso aí disse no sertão de caatinga teve que raspar a cabeça passou um bocado de dia 40 45 dias aí no mato é né sendo nesse curso aí de 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 resistência né é de resistência é de são poucos até mesmo policiais que conseguem ser aprovados ela foi aprovada então assim é uma mulher de garra é um orgulho eu me sinto honrado em tê-la na minha chapa e ela tem voz presente em tudo estamos hoje de manhã andamos juntos pelo dembê pelo edson que heróis ela saiu agora para almoçar mas aí agora à tarde duas horas a gente vai estar em visita no conjunto ceará e a gente vai estar andando então é é um orgulho ter uma mulher em nossa chapa e uma mulher do calibre da Cabo Maia é me deixa mais honrado ainda tem mais três pautas aqui para a gente poder complementar nossa live nosso bate-papo e agradecer de antemão já sua atenção muito atencioso conosco nosso programa e a gente faz questão sim de lhe ouvir as suas propostas e a gente que já acompanha seu trabalho em Brasília sabe da responsabilidade que você tem com o estado do Ceará a pauta seria segurança já que a sua vista também tem uma ligação é é é é a responsável acredito que ela deve ter boas ideias também para esse campo mas quais são os seus projetos na área de segurança para a cidade de Fortaleza segurança pública a gente vai trabalhar com a guarda municipal nós temos um projeto que é o comando cidadão que a gente vai transformar a nossa a nossa guarda municipal em uma polícia municipal eles vão trabalhar juntos com a polícia militar do Ceará dando todo o apoio na na proteção dos munícipes dos fortalezenses a cabo maia tá liderando essa pauta ela é policial militar ela já conhece a realidade da guarda ela já vê o que acontece no dia a dia então é o comando cidadão é praticamente uma guarda municipal de elite cabo maia é de uma tropa de elite do cotã a gente quer ter uma tropa de elite também na guarda municipal armada com treinamento no exterior com treinamento no aqui dentro do Brasil com as equipes mais qualificadas hoje da polícia e das nossas forças armadas e que elas possam juntos com a com a polícia militar fortalecer a segurança aqui de Fortaleza então nós vamos trabalhar com projeto chefe com mando cidadão da guarda municipal transformando elas em uma polícia hoje a guarda municipal nem sede tem sequer ou seja é esquecida e a gente vai ter esse projeto piloto para fortalecer a nossa guarda praticamente a gente chega na reta final dos últimos 12 13 minutos aqui eu queria aproveitar que eu tenho duas pautas que são de fundamental importância aqui que é o esporte e a juventude a gente pode me esclarecer essa pergunta em uma que eles estão interligados mesmo quais são suas ideias para a juventude de Fortaleza e em especial esporte e lazer que é uma grande lacuna que abre uma grande lacuna de oportunidades para a juventude hoje quando você fala em esporte e juventude você vê que os atuais programas da prefeitura é só fazer a areninha a areninha é bacana é sim eu não estou dizendo que não é bacana não a areninha é bom e eu acho até legal sim ter areninha agora tem que se lembrar de outros esportes porque nem todos jogam futebol muitos gostam de lutas gostam de jiu-jitsu de judô de capoeira e a gente tem que estimular os jovens a praticar esportes tem deles que gostam só jogar bandeirinha ou de corrida então a gente tem que estimular é o que eu disse logo no início para o jovem para criança é mente vazia é oficina do diabo eles têm que estar ocupado a nossa juventude tem que ter acesso à música tem que ter acesso à tecnologia robótica e a gente tem que trabalhar mais presente com as associações de bairros com as comunidades porque eles conhecem a necessidade local em determinados bairros rubão eu escuto que um eu vi isso um professor eu fui recentemente é com candidato a vereador ali no porangabuçu e eu vi ali a força do esporte de um professor de jiu-jitsu professor de judô que estava tirando jovens que estavam indo no caminho de dependência química e eles estavam mudando esse caminho devido ao esporte então é importante a presença do esporte do lazer ocupar os nossos jovens e eu quero levar esses diferentes esportes e artes marciais para as comunidades a prefeitura vai ter um trabalho muito próximo com as associações de bairros porque eles conhecem as realidades tem os seus pais as mães que já são ativos sabem quem são essas crianças as necessidades areninha é legal é sim mas a gente tem que trabalhar também com as artes marciais com a música com a robótica com a tecnologia para ocupar levar esses programas esses projetos para dentro dos bairros e perfeito tem uma pauta que não existe ainda nenhuma prefeitura ou na administração pública mas eu acho que já já vai ser incorporada oito que a questão mesmo diretamente da questão da tecnologia né hoje é uma realidade você está passando pelas ruas até pelos bairros mais periféricos da cidade de Fortaleza as pessoas estão ali com seu celular fazendo a sua comunicação muita gente usa como meio de vida como algo que possa agregar realmente trabalho e renda para sua família eu quero que você especificamente tem uma ideia questão de tecnologia para agregar na saúde na educação na mobilidade você quer agregar tecnologia em todas as pastas da administração pública de Fortaleza? com toda certeza eu vou dar aqui dois exemplos da importância da tecnologia hoje se um jovem uma criança um idoso vai num determinado posto de saúde ele faz seu cadastro num papel numa fichinha e aí fica às vezes no máximo num computador só local e aí quando o cara vai em outro posto de saúde de outro bairro já não tem acesso a esses exames então a tecnologia ela vai interligar todo o sistema de saúde ou seja ah você fez um raio-x do braço esse raio-x vai ficar pronto lá no sistema o médico já coloca o teu nome teu número de CPF ou RG e ali no teu cadastro ele já vê todo o teu histórico ah ele veio aqui mês passado tomar um soro porque passou mal dor de cabeça ele tem como até mesmo fazer uma melhor avaliação né ver o quadro a frequência que essa pessoa vai os seus exames de sangue seus exames de raio-x de tomografia de exonância que fiquem todos lá prontos no 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 computador então a tecnologia é importante outra coisa que a que a tecnologia também vai influenciar bastante é na questão da segurança se você olhar hoje polícia federal polícia civil polícia militar PRF exército eles não tem um sistema que interliga nenhum deles então um cara é um cara é um é um é um procurado na polícia civil lá de do Distrito Federal a polícia daqui não tem como ver então ele dá o número dele faz a pesquisa interna e ele não consegue ver isso então é importante a a a gente ver a interligação dos sistemas é de saúde de segurança segurança a tecnologia ela tem que estar presente hoje quem é que hoje para numa blitz e vai estar levando papel hoje a gente tem CNH documentar tudo aqui no celular então a tecnologia ela hoje faz parte da nossa vida a pandemia mostrou isso olha aqui a nossa entrevista está sendo através de tecnologia internet então a telemedicina é tudo isso aí precisa estar presente na vida fortaleza então rapidamente essa pergunta seria mesmo de cunho pessoal e eu queria fazer a nós temos aí sete minutos para poder fazer essas duas colocações a primeira é saber de você como ser humano é se você esperava na sua vida uma responsabilidade tão grande dessa você é um cara de sucesso pela educação pelo pela 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 a questão empreendedora que você é como administradora como empresário mas a vida lhe deu oportunidade de você contribuir com a política e hoje você está entre os nomes cotados a ser prefeito da cidade da quinta maior capital da cidade do país e eu queria que você falasse sobre esse sentimento que aflora dentro de você dessa responsabilidade que é uma responsabilidade com muita com muita mesmo com muita pressão com muitas digamos que essa responsabilidade ela redobre a questão da pessoa do ser humano que você falasse sobre essa questão está preparado para essa esse bate o bom eu estou preparado sim eu sou uma pessoa que não tem o sobrenome importante não tem um padrinho político eu tenho orgulho de ter vindo do sertão do interior do Ceará trabalho desde cedo quando meu pai morreu com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar e a vida não foi fácil mas eu nunca abaixei minha cabeça sempre fui uma pessoa de ter cabeça erguida humildade no coração fé em Deus estudei muito sempre trabalhei bastante me preparando para isso então é eu estou preparado sim academicamente estou preparado profissionalmente politicamente com meu mandato de deputado federal que é um mandato exemplar sou um dos mais atuais antes aqui do Ceará e também dentro do Congresso Nacional é como um todo é fiz parte das grandes votações é dos últimos tempos dos últimos dois anos é forma da Previdência com contribuindo com ideias com emendas que vão mudar a vida das pessoas é eu vejo a política eu encaro a política não como uma profissão eu estou como político eu estou como político nesse momento eu estou como político nesse momento não é que eu sou deputado eu sou prefeito não eu sou um administrador eu sou um cristão eu sou um pai de família eu sou sim uma pessoa humilde é não esperava essa essa receptividade essa boa aceitação com meu nome e e e assim me sinto honrado eu encaro a política como uma missão que Deus deu o mesmo Deus que colocou o presidente Bolsonaro mesmo Deus me colocou lá na na em Brasília e eu acredito que os planos de Deus também estão presentes aqui na minha vida é com com essa candidatura a prefeitura de Fortaleza é eu faço minha parte oração ela é orar mais ação então a gente ora com fé em Deus mas também a gente tem que ter ação e e eu tenho essa ação e eu estou tendo eu estou buscando estou trabalhando eu acredito sim que eu vou para o segundo turno eu acredito sim que eu tenho chances de vencer é não tem um quadro vitorioso pode ter pesquisas de antes mas o jogo começou agora e eu estou vendo a rápida subida aí do meu nome e eu estou preparado Rubão com muita humildade estou preparado e e agradeço a Deus por essa oportunidade e vou honrar cada voto e cada pessoa que confiar em mim ótimo quase no finalzinho aqui alguns minutos acho que nós temos aí mais três minutos para a gente finalizar mas eu queria terminar com as suas considerações em relação a pedir o seu voto utiliza o canal do programa do Rubão e faça o convite as pessoas a votar e ainda tem um tema o tema né que é endireitar Fortaleza que é o bordão que você colocou aqui então peça o pessoal o voto de confiança para você endireitar Fortaleza pessoal acreditem nesse jovem de 38 anos eu faço 39 anos daqui uns dias viu Rubão semana que vem então sou um jovem trabalhador estou preparado academicamente estou preparado profissionalmente para essa missão se me confiarem o voto voto de vocês eu vou honrar cada um vou mudar a realidade de Fortaleza vou ter um olhar para os bairros esquecidos e que são invisíveis hoje dos poderosos da esquerda não tenho padrinho político ninguém segura aqui nesse pulso porque eu sou ficha limpa eu tenho um passado limpo não tenho medo de enfrentar ninguém e muito menos enfrentar os desafios de nossa capital então eu queria pedir um voto no 17 de cada um de vocês votem votem nos vereadores do PSL votem também para vereador 17 para prefeito 17 eu tenho certeza sim que nós vamos endireitar nossa cidade e eu convido a cada um de vocês que com ordem amor e progresso nós vamos sim endireitar a nossa cidade obrigado Rubão obrigado a todos que participaram 17 na cabeça 17 na cabeça 17 na cabeça convido também para virem visitar o meu comitê que fica na avenida Barão de Estudant 694 ali pertinho do Palácio da Abolição e venham adesivar buscar material me ajudem nessa missão que eu tenho certeza que com cada um de vocês juntos nós vamos vencer muito obrigado Heitor 17 valeu meu amigo obrigado boa sorte que Deus ilumine seus caminhos está certo nós temos que finalizar por aqui senão o Instagram nos corta mas nós vamos fazer durante os 45 dias a cobertura até o segundo turno vai passar dos 45 dias que nós vamos ter segundo turno na cidade de Fortaleza e como você mesmo disse você vai estar no segundo turno então nós vamos estar fazendo a cobertura nós vamos estar fazendo as notícias levando as notícias de sua campanha aqui no programa do Rubão também tá bom meu amigo obrigado Rubão felicidade um abraço valeu valeu tá aí você acaba de conferir aqui no programa do Rubão a entrevista com o o deixa eu só mudar aqui a etiquetazinha pronto acaba de conferir a entrevista com o candidato a prefeito de Fortaleza Heitor Freire e eu peço a todos que estão aqui na live acesse o programa do Rubão através do programa do programa do programa do programa do programa do programa que está aqui a você que já acompanhou através do do Instagram de Heitor Freire pode começar acompanhar também o nosso programa acompanhar o nosso perfil no Instagram acesse o nosso site www.programadorubão.com.br esse é o nosso WhatsApp se você quiser receber notícias de todos os candidatos de todas as informações das eleições de 2020 está aí o nosso WhatsApp está aí o nosso WhatsApp para você adicionar e pedir também para receber durante esse período de eleição ou posteriormente as notícias que vão ficar sempre sendo destaque do nosso portal muito obrigado a todos que participaram muito obrigado a todos que interagiram fizeram suas perguntas fizeram a sua interação em mais uma live e agora direto da da pauta principal eleições 2020 até a próxima aguardem a nossa agenda confere confira sempre as nossas informações do nosso portal e nas nossas redes sociais até o até a próxima pessoal e aí